Anselmo, como está a sua candidatura? Olha, a minha candidatura eu considero normal, tá andando devagar, como deveria de ser, nunca tive muita pressa. Portanto, acho que rapidamente estará decolando aí na opinião do público do Márcio. Quando é que vai ser a pré-convenção? Tens uma ideia? Pré-convenção não foi determinado aí no dia, né, o horário, mas eu acredito que rapidamente, tão logo seja eleito o próximo diretório e a executiva, rapidamente será marcada numa pré-convenção. Você pode assumir algum cargo na executiva ou no diretório? Eu já coloquei o meu nome à disposição na executiva e também no diretório. Se for escolhido, com certeza eu estarei lá para prestar mais serviço à comunidade e ao partido. Anselmo, já saíram algumas pesquisas do PMDB ou não? Só no PMDB eu não tenho conhecimento. Eu conheço o Vivação em Foco, que foi uma pesquisa bem divulgada, e eu também já fiz alguma coisa, mas em particular. Mas o PMDB fez pesquisas secretas, mas não mostrou para ti? Para mim, eu não tenho conhecimento. Ah tá, você nunca te comentou nada, nem números? Nem números, nunca foi comentado que o PMDB tem uma pesquisa interna. Não apareceu isso, pelo menos em reunião do partido. E Anselmo, se der um resultado favorável, aí tudo bem. Se der de favorável, qual vai ser a sua meta no futuro? A minha meta é trabalhar pelo partido e principalmente pelo município, porque a gente sai daqui, gosta do povo daqui e vai continuar trabalhando. Se o candidato for escolhido de uma forma bem lista, que o pessoal realmente aprovar, eu também farei junto, dando o apoio, que eu acho que é o principal que a gente deve pensar. O PMDB, na realidade, é uma família, não é uma pessoa isolada. Então, não sou eu que posso decidir pelo partido, e sim todo o diretor ainda.